Eu vou conversar com o Tenente Tomé, o pelotão da Polícia Militar está em novo endereço, como você viu nas imagens aqui, bem atrás da Igreja Católica, aqui na Cidade de Fronteira. Por que a Polícia Militar mudou de endereço, Tenente Tomé? Na verdade, é uma boa notícia para a Cidade de Fronteira, né? Sim, nós estamos atendendo agora um novo endereço, Avenida Liberdade, 25, onde estava funcionando a delegacia da Polícia Civil. Então, nós estamos aqui temporariamente devido à construção do quartel, o novo quartel de fronteira. Então, vamos ficar aqui por um período aí até a construção do quartel para a gente retornar para o local que estava antes. Antes de falar sobre como está o atendimento agora, Tenente, gostaria de perguntar sobre essa reforma do quartel. Como é que vai ficar? Porque o projeto é muito bonito. Isso vai melhorar muito o trabalho da Polícia Militar aqui na Cidade de Fronteira. Sim, foi feito um projeto, a nova estrutura aí para a construção do pelotão. Então, vai dar um atendimento mais digno aos funcionários, aos policiais, e atender de forma mais qualificada a sociedade. E como que funciona o atendimento aqui neste local? O endereço foi passado para o nosso espectador. O horário permanece o mesmo, Tenente? Sim, o horário permanece o mesmo. A Polícia Militar funciona 24 horas por dia. Então, qualquer cidadão que necessitar de um registro, de uma orientação, pode estar procurando a gente aqui, nesse novo endereço, que o atendimento seguirá normal. Vale ressaltar que, devido a essa mudança de endereço, o 190 ainda não foi habilitado nesse endereço novo. Então, quem precisar chamar a polícia, pode estar chamando no celular aqui do pelotão. É isso, Tenente? Isso. Nós temos o WhatsApp aqui no pelotão, onde é a atendente do 190. Tem uma atendente que é 24 horas, que ela fica ali por conta. Então, pode estar ligando ou mandar mensagem. O telefone é o 34-9188-7718. Então, pode estar mandando as demandas aí, as necessidades nesse telefone aí, com atendimento de cego normal. E já foi feito contato com a operadora. E até a semana que vem, já normalizo o 190 também, e retornará a funcionar.